Olá, galerinha no Facebook. Estou aqui terminando de montar a decoração do meu filho, cinco anos, o Kevin. E assim que ficou o resultado. Deixa eu mostrar a decoração dele. Ficou toda animada, esse ano ele que escolheu. Deixa eu ver. Deixa eu ver com vocês. Cocine. Voltando. Aqui temos os doces da Val. Os rótulos do Adriano Soares. Os cupcakes maravilhosos da Val. Os personalizados do Adriano. Esse aqui ficou a cidade mais longe. Agora, gente, olha esse bolo. Que magnífico. Parece fake, mas não. Da Val, pasta americana. Gente, espirulito. Tudo feito com muito capricho. A gente fez uma decoração grande pra ele. Cinco aninhos merece, né? A gente montou os brinquedos. Deixa eu mostrar mais aqui. Do Adriano. Os cupcakes. É isso aí, galerinha. Hoje não tivemos trabalho. Trabalho entre aspas, né? Porque... Ah, o Luciano quer aparecer. E aí, pai? Quem vai pagar a conta? Isso aí, gente. Deixa eu mostrar mais o bolo. Ah, aqui, ó. É do pane real. A gente mandou fazer mais um. Porque, né? Sabe, né? E aí, a gente vai colocar. Isso aqui tá na geladeira. Aí, eu posto nos comentários. O bolo lindo, lindo, lindo deles. Super recomendo também. Tá bom, galerinha? Fique com Deus. Semana que vem temos festinha. E é isso aí. Deixa eu mostrar um pouco o painel de longe. O Optimus Prime, o Bobo Orbi. Esse ano foi esse teminho. Cinco anos que vem. Beijo, galerinha. Fique com Deus. Até mais, se Deus quiser.